Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores, tudo bem com vocês? Segundo vídeo dessa semana, e como eu tinha falado ontem pra vocês, o vídeo de hoje vai ser sobre produtos, sobre resenha de produtos. E nada mais justo do que eu falar sobre a caixinha do meu Momento Box, que é uma parceria, uma nova parceira do canal, Instagram, enfim, nossa parceira aqui, que consiste em basicamente uma assinatura mensal de caixas, onde vão vir vários produtinhos aleatórios, sortidos, dentro de uma caixinha muito bonitinha, com design muito bacana, com identidade visual, tem o Instagram, vou deixar aqui o link pra vocês, e o arroba vai estar passando aqui na tela. E eu recebi a caixinha faz uns 15 dias mais ou menos, e eu quis usar todos os produtinhos, pesquisar preço, ver se tá valendo realmente a pena comprar essa caixinha com ela, né. A caixinha é essa, meu Momento Box, né, vem com adesivinho, vem com esse lacinho muito fofo. Ela tá vazia, tá? Ela só tem uma amostra de perfume aqui dentro, porque eu já usei quase tudo. A única coisa que restou foi um meio sachê de máscara, porque eu já usei outra metade, e uma vela aromática aqui, no caso ela está acesa ali. Mas o que eu queria dizer pra vocês é que vale a pena, já vou deixar o spoiler aqui logo de início, vale a pena comprar a caixinha com ela. Ela custa R$49,90 por mês, vem produtos sortidos, como eu mesma disse. E na soma dos produtos, se tu for comprar individualmente esses produtos, além de tu gastar com locomoção pra ir em determinados locais, porque nem todos os produtos tu vai encontrar na mesma loja, na mesma farmácia, enfim. Vale a pena, vale mais a pena comprar com ela do que buscar, tipo, por conta própria os produtos, porque tu vai acabar gastando mais. A questão de ajudar as microempresas, ajudar as monas, amiga, empresa de uma mulher, que a gente, aqui de Porto Alegre, que a gente tem que dar força pra essas empresas que estão começando, porque as grandes já estão aí, já são grandes, não tem mais o que fazer, não precisa, tá, de tanta ajuda nossa. Mas não que seja necessariamente por causa da ajuda, mas sim porque vale a pena, porque é um produto bom e porque é totalmente pensado no nosso momento relax do dia. Então eu vou mostrar agora aqui algumas coisas pra vocês que vieram na caixinha. A primeira delas é o shampoo, que na verdade, né, coisa mais boa do que tomar um banho. Não sei o que é melhor do que tomar um banho, tá, gente? Mas a gente começou com um sachezinho de um shampoo Diamond, se eu não me engano o nome. Eu lavei meu cabelo com ele, com ele inteiro. Foi bem interessante a sensação, tipo, ele é bem gostoso, ele é um shampoo da Deodora. Dá pra fazer uma lavagem com esse sachê. Na caixinha vieram amostras e vieram produtos inteiros também. Então, depois de lavar o cabelo, o que a gente faz? A gente vai fazer uma máscara. Máscara de ouro, porque veio uma máscara nessa caixinha. Uma máscara incrível, que semana que vem vai ter resenha só da máscara pra vocês, mas eu vou botar aqui um trechinho de como foi passar ela, enfim. Depois disso, a gente vai o quê? A gente vai dormir. Ou a gente vai ler um livro, ou a gente vai... A gente vai curtir o nosso momento, sabe? E nada mais interessante pra curtir o nosso momento do que ter um cheirinho bom no ambiente. E é isso que a vela aromática, que veio na caixinha, vai nos ajudar a compor o ambiente inteiro. Que no caso, eu vou ler um livro e deixar a velinha ali acesa, do lado, sentindo o cheirinho. E na hora de dormir é só apagar e dá pra usar ela de novo. Outra coisa muito interessante que veio nessa caixinha foi um batom em bala, também da Eudora. Ele é nude, deixa eu ver a cor. Na cor rosa e inspirador, ele é mate, ó, em bala. Eu gostei muito da cor dele, eu já usei ele aqui. Mais uma coisinha maravilhosa que veio nessa caixinha foi uma esponjinha. Que, gente, vocês não estão entendendo. Parece que ela me perguntou o que eu tava precisando. Porque a minha esponjinha foi destruída pelos meus gatos maravilhosos. E eu fiquei sem esponjinha pra passar maquiagem e eu gosto muito de passar maquiagem com esponjinha. Então eu ia ter que comprar outra, pedir outra, enfim. E aí veio na caixinha essa, que não é uma marca famosa, não é tipo, ai meu Deus, a melhor marca do mercado. Mas ela é muito boa, ela fica enorme e depois de uma olhada e ela não absorve muito produto. E eu gostei muito de usar ela, ela é muito boa. Eu gostei muito da cor, ela é muito boa. Além desses produtinhos, vieram algumas amostras de perfume e o de shampoo, né? Que, na verdade, eu já falei sobre. O de perfume, ele é muito, 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 muito bom. E, inclusive, eu vou comprar um perfume da amostra que veio, porque é muito bom. Eu gosto muito de perfume doce e aquele perfume sensacional. A última coisa, mas não menos importante, veio um caderninho pra gente fazer anotações. Mas, dentro da caixinha, veio um convite pra que a gente tenha o nosso momento gratidão diário. Que seria, junto com o meu momento, sabe? O meu momento paz, relax, de ficar ali tranquila, de ler um livro, de descansar, de fazer um ritual de beleza, de cuidar da pele, fazer as unhas, enfim. E depois disso tudo, antes de dormir, fazer uma anotação do que isso é grato por aquele dia. E foi muito interessante, porque eu fiz alguns dias e foi bem bacana. Não fiz de noite, eu fiz de manhã, quando eu acordei. Mas, que pra mim faz muita diferença, sabe? É sempre bom a gente pensar sobre o que que tá fazendo bem pra gente e ser grato por aquilo, né? Não é modinha, é algo pra evolução, assim, sabe? Evolução emocional. É muito interessante a gente pensar no que tá fazendo bem pra gente e no que que foi bom naquele dia pra gente, né? Essa caixinha custa R$ 49,90. Eu tenho um cupom de desconto pra vocês, que é KKCORDEIRO10, que vocês ganham 10% de desconto na caixinha. Que ela vai ficar por R$ 45,90, se eu não me engano. Ou R$ 44,90. E tem várias formas de entrega. Tu pode pedir por SEDEX, tu pode retirar direto com ela, tu pode pedir pra ela levar na tua casa, enfim, assim, ó. Compra, tá? Vou deixar o link do site aqui embaixo. O cupom de desconto tá passando na tela e eu vou deixar anotado aqui embaixo também. E esse vídeo é pra falar que por R$ 49,90, fora o frete, Tu não consegue comprar as mesmas coisas, tá? Se tu der uma gulgada aí, tu consegue ver que metade desses produtos não são esse preço. Por exemplo, esse batom, ele é no mínimo R$ 15,00, tá? No mínimo. Aí o caderninho, tu não vai encontrar por menos de 5 pila. Aí a máscara de ouro, que vai ter vídeo pra você semana que vem, vocês vão ver que o valor dela é de R$ 5 a R$ 10,00 um sachê. Então, tipo, vale muito a pena na questão financeira e na questão de se agradar, ter uma coisinha pra si, um presente mensal pra si mesma, que a gente pode, né, se organizar pra ter mensalmente uma caixinha chegando na tua casa com vários produtinhos pra ti ter um momento teu, um momento gostoso, um momento relax, um momento bacana, sabe? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, me dizer aqui embaixo se vocês gostaram da caixinha, se vocês comprariam ela e um beijo pra quem quiser e até o próximo vídeo.